No fim dos tempos, quando o sol sangrava sobre as montanhas e os ventos sussurravam o nome da morte, eles vieram, não como reis nem como deuses, mas como homens, frágeis, mortais, mas com o coração de feras selvagens. Eles eram os filhos do crepúsculo, nascidos no véu entre o dia e a noite, guerreiros moldados pela escuridão e pelo aço. Vocês, os últimos de nosso povo, estão destinados a travar a guerra que jamais será cantada em hinos. Sua missão não é a glória, mas o sacrifício. Nós não lutamos por nós, lutamos pela última chama que resta no mundo. E assim, eles se tornaram os guardiões da luz que um dia desapareceria, sem medo, sem arrependimentos. A morte os seguia como uma sombra viva. Eles não eram homens nem bestas, mas o fim encarnado. Chamados pelos deuses caídos, os ceifadores do crepúsculo surgiram para destruir o que restava do mundo. Hoje fazemos de nossas vidas uma muralha. Hoje o fim não nos encontrará ajoelhados. Eles lutaram como se o sangue de titãs corresse em suas veias. Cada golpe era uma oração à vitória. Cada grito nos chamava a eternidade. Mas a escuridão não conhece cansaço, nem misericórdia. E um a um, os filhos caíam, devolvendo seu fôlego à terra. Nossa chama ainda queima e não pode ser apagada. Eles sabiam que não veriam o amanhecer, mas não lutavam pelo sol. Lutavam pelo crepúsculo, pelo momento fugaz entre a vida e a morte, onde os heróis se tornam imortais. E assim, no crepúsculo, eles encontraram seu lugar na eternidade. Não como reis, não como deuses, mas como homens que recusaram a escuridão. Se você quer descobrir como criar um vídeo épico como este, inteiramente gerado por inteligência artificial, confira o link na descrição. Lá você vai encontrar tudo o que precisa para dar vida às suas ideias e histórias, com a ajuda da tecnologia. Não perca essa chance de transformar sua criatividade em realidade.